Se você quer saber como participar das sessões da Câmara ou ainda se os vereadores precisam fazer faculdade, assiste esse vídeo até o final. Eu sou o J. Abreu e esse é o Câmara Responde. Vai funcionar assim, eu estou saindo da Câmara agora e você que tem alguma dúvida sobre a gente e encontrar esse careca aí pela rua, é só vir falar comigo. Eu vou gravar a sua pergunta e correr atrás da resposta para você. Eu estou agora com a Marina. Marina, também tem uma dúvida. Qual é a sua dúvida, Marina? Então, eu gostaria de saber se a população pode fazer parte da sessão da Câmara e se sim, como é o proceder. Ufa, finalmente eu cheguei. O vídeo da Marina está aqui nesse tablet e eu vou procurar um vereador para fazer a resposta para ela. Só que hoje é dia de sessão plenária e para eu entrar lá, eu preciso de um terno. Agora sim, vou para lá. Então, eu gostaria de saber se a população pode fazer parte da sessão da Câmara e se sim, como é o proceder. Bom, Marina, a vereadora já assistiu aqui a sua pergunta. Janaína Lima é quem vai responder. Vereadora, qual é a resposta para ela? Marina, quero te falar que a Câmara Municipal de São Paulo está aberta nos dias Eu sou o Antônio, eu sou do bairro de Interlagos, na Zona Sul, e minha dúvida é o que são as bancadas e como elas funcionam. Olá, Antônio. O que é uma bancada? De fato, é um grupo de parlamentares que, eleitos, passam a representar um determinado partido dentro da Câmara Municipal. E a partir daí, em relação aos projetos e determinadas decisões, esse grupo de parlamentares se reúne para que tomem decisões para o bem comum da nossa população. E por isso, a importância de termos as bancadas dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Agora, quem está comigo aqui é o Leandro, ele gosta de ser chamado de Black Tico, mora lá no Jardim Santo André. Então, Black Tico, fala para mim um negócio. Qual é a sua dúvida lá para os vereadores? Pode fazer a pergunta. Por que o vereador não precisa ter curso superior? Nós tivemos aqui muitos vereadores sem curso superior e que fizeram leis importantíssimas. Agiram com muito cuidado no trato da coisa pública. Curso superior é importante, mas é importante que nós possamos criar condições para que toda a população possa ter acesso à faculdade de forma gratuita, aqueles que não podem pagar. Então, eu acho que ser vereador não basta, não precisa ter curso superior. Precisa ter honestidade, vontade para atuar em favor da população. Meu nome é Pamela, eu sou do Jardim Almanara e eu queria fazer uma pergunta. Se eu tiver uma reclamação, eu faço diretamente para o vereador ou direto na ouvidoria? Pamela, é o seguinte, tanto faz. Você pode procurar a ouvidoria da Câmara e será então uma resposta formal do corpo da Câmara como um todo. Mas também o vereador pode fazer isso para você. Não há problema. Faz parte da função da gente ter esse relacionamento com a população e a partir desse relacionamento a gente levar essas demandas para o Executivo ou mesmo aqui no âmbito do Legislativo, através de alguma lei que precisa ser modificada ou alterada. Só não deixe de participar. A participação é super importante para a gente saber se o que nós estamos fazendo está correto, está certo, está em sintonia com a vontade popular. Gostou do vídeo? Então curte, compartilha com os amigos. Se você tiver uma dúvida, escreve aqui nos comentários. Essa edição do Câmara Responde fica por aqui. Até a próxima!